Aí, Didi Gassinho, quase não, Gassinho, Didi Gassinho, é que é brabo, porra Esse é o Didi Gassinho, que manda essa parada, rica, trava, com a bunda e para, rica, trava, com a bunda e para Eu tô chapado, eu tô loucona, eu tô chapado, eu tô loucona, tô na onda da maconha, tô na onda sem vergonha Esse é o Didi Gassinho, que manda essa parada, rica, trava, com a bunda e para Eu tô chapado, eu tô loucona, eu tô chapado, eu tô loucona, tô na onda da maconha, tô na onda sem vergonha Eu tô chapada, eu tô loucona, eu tô chapada, eu tô loucona Tô na onda da maconha Pra mim você é o mais pica danado